ah você fica do lado daí não vamos querer não vamos sair de buffas vamos sair na boa, daí vai ficar babaca todo mundo virar a baixa ai ai nossa amor ai, nossa amor porra aqui aparece o joyser eu acho que sim mas também ta falando mais pro áudio por causa de o lançar tem uma captação externa do áudio maior, turma ai É, a gente despeja lá, a gente é pobre. Um notebook, cara, um notebook com o som de Ford resolver a fita aí, tá ligado? Pode ver. Botava um condensador, catava geral e pronto. E aí entra uma armada de som lá. Meu. Eu tenho um condensador. Qual condensador que você usa? Branded, seu um. Total. Eu tô com um Q7 da som lá em casa. É mesmo? Da hora, filho. Trabalho, que é um som formado, isso. É? Da hora, filho. Tô me formando, tô chegando lá. Onde você tá? Na IP. Tem ideia que eu sou formado pelo campo? Ah, é? É. Da hora, velho. Ah, caralho. Pô, é que eu até te gostei com as dez anos de carreira como editor, cara. Isso aqui é minha vida, tá ligado? Pode ver. Minha filha. E eu, no segundo ano, quando eu te amo. Isso que eu falo. 22, 20, 17. 15. Fazer 16 anos de carreira. 17. Pô, pra nós, só que, ó, se a gente for toquei em bar, vai ficar meio foda, cara. Que vocês são de menor, né? É, sim. Ah, eu faço 18 em funho, só. Total, até o meio do ano. Total. A gente passa. Total, tá ligado. É, tá aí, dá em bar, daí, então. Já tá gravando a banha? Já, já tá gravando desde que a hora. Nossa, que brisa, né? Uma, já tá gravando. Música 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 Nossa, seu... O que foi a bateria certa, velho? Hã? O que foi a bateria certa? Se der uma acelerada, eu tiro um minutinho e... Ficou mal, ficou mal.